E aí eu sou o Nensinho, bem-vindo de volta a Destrói as irmãs 2, hoje vamos fazer uma jogatina meio diferente, vamos fazer as missões secundárias da seita, aqui em base city, pra ver se a gente consegue liberar essa arma aqui ó, a feira escavadora, então vamos ficar tranquila né velho, e suave, bora lá, seita de Ark Voodoo, manobra publicitária Obter novidade sobre a seita, como está o culto indo, Chammy, novos convidados por o bushel, a memória tem que ficar perdendo, filho de Ark Voodoo, talvez você nos dê um Perguntar sobre a super arma Como vai com a pesquisa sobre a super arma, Chammy? Se você está procurando muito bem para as notícias, por favor, você vai precisar me confiar Vê, é onde temos um problema. Podemos ter encontrado algo, mas ainda está chegando Eu vou ter mais para falar sobre isso em breve, sangue sagrado Ok, então vamos embora Que tipo de forma grande e por que eu acho que não vou gostar? Usar seu sacerdote, escolha um membro culto, voe-o em torno das ruas E se derrubar por todos os gruntos da cidade de base, por que eu não vou apenas Coloquei-o em uma granada? É apenas um pouquinho de tango, nada a se preocupar, as pessoas pensam que são ferramentas Mas você não consegue ferramentas, você não consegue riscá-o em torno dos convidados Por que eu não estou surpreso, malditos pacifistas? Por favor, vá para o seu sacerdote e escolhe um membro culto Boa sorte, sacerdote Bom, vá para a sua vida Vá, meu brother Voluntar, como divulgar a seita Eu espero que este plano de vocês seja melhor do que o seu sonho Vai ser groovy, cara Pega-me no seu laser e vamos lá O que? Então você pode pôr no pedestre? Uma ótima ideia, Sparky, tenha um cookie Não! Eu vou chamar a boa linha de arco-boodle Vai ser longe Oh, certo, por que eu não pensei disso? As coisas que fazemos por amor Como vai chegar com arco-boodle? Não que eu me importe, mas eu gosto de pretender Meu pai está me dando um tempo difícil Ele cortou minha aliança Então eu decidi voltar a ele da melhor maneira que eu sei como Organize a religião, baby Isso faz um... tipo de sentido Agora tem que embarcar no disco voador Entrar na cabine, isso Use Esse daqui Tá Propagandista Use em um alvo marcado para inicializar Tá O tiro frontal da arma Não Não, o tiro frontal dispara a arma de conversão A câmera abdutora dispara o sugador Master V8 Atire em humanos para convertê-los Ah, tá Tá, vamos ver o sugador Master V8 nos militares e nos policiais Tá Vamos fazer isso aqui Porque aí a gente já pega o que tem que pegar Que é os policiais Isso Vamos importunar bastante Que aí vem os militares e a gente já pega também E já fica numa boa Tem bastante gente aqui Tem bastante gente aqui Pega todo mundo Isso, só falta um homem Polícia, isso Tá Aquela ali é uma coisa que não dá para Para a gente fazer Vem filhos Isso, desçam Desçam para que eu possa Abduzir Vos Vos Vamos filha Desce aí para o pai Que o pai está Tranquilão Isso Que que era o que? Polícia? Devia de ser A gente tinha que achar a base militar velho Que aí rapidinho a gente fazia isso aqui Tá Como não tem tempo Pô mano, não tem mesmo nada né velho É, vou procurar a base militar velho Com todo respeito Acho que aqui tem, militar pra cacete Maravilha Achei Tá faltando mais um pouquinho só Ae, maravilha Arma de conversão hippie Ae Use Use Nesses carinha que estão Nessas coisas aqui que eu tava Nesses protestos que eu abduzi geral Que merda Que merda Nunca vi uma pessoa burra desse jeito Cara Muitas conversões Isso Isso É mano, vem Convertendo quem dá pra converter Isso Querendo ou não De grão em grão a galinha chupapa Isso É É É É É É É É Acontece agora que seus destruídos de terra! Vem que eles continuam atirando em mim e conversando a contra. Então já está quase acabando. Aí, maravilha! GG. Depois de fazer as secundárias é fácil. Seita de Ark Voodoo está em alta. Publicidade aérea chama atenção e converte a todos. Aqui só sobrou aquela missão lá. Vamos fazer aquela merda de uma vez também? A gente já fica livre disso. Deixa ficar suave. Ok. Vamos ver com o que a gente tem que fazer isso. Ah, com o Cripto mesmo. Cobrar de São Francisco. Digo em Bay City. Fala, filha. O que você quer? Ok. Qual o plano? Bem, com a Mãe do Sistema e a nossa missão em desespero. Fala. 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 Esticou emvioar a casa, certo? Eh, soluna. Esticando alguns cinquefrontalosáveis lá dentro. Não temos esse tipo de ab Summit. O que vamos fazer? Coal,مold嗎? Eu estou emulsate, Cripto. Queremos estar usando um transmissão nonula. Comprado de tecnologia human Oh, certo. Vamos lá. Ok, mas o que maldito humano podemos usar para fazer um arredo de transmissão interstellar? Oh, não deveria levar muito. Um pão, alguns componentes eléctricos e um dos seus aéreos. Eles deveriam fazer o negócio. Quando você está terminado, apenas tenha certeza de que o instalá-lo em algum lugar de alto na terra. Mas não está na noite, e não queremos interferência durante a transmissão. É o preço? Corra para suas vidas! Eu te amei e o rei e eu! Cadê o bagulho, cara? Subiu muito alto. Sai! Ah, não. É com cada parte. Então... Só conta uma vez. Entendi. Essa merda. Aí é triste, hein? Não dá para fazer também, né? Não é tão difícil de fazer, não. Mas tá tranquilo. Abra... Não entendi. Então... 망itá. O que é, diabos que fazem? Tá morta nenhum. Parece que isso vai mudar. DPhon de dançar... Você tem que ter que sair? Vem fora, assa. Alguém está lá? Veja o que saiu fora da caixa. Eu não sabia que tinha ninguém mais. Eu não sabia que tinha ninguém mais. Isso, agora o último. Eu não sabia que tinha ninguém mais. Eu não sabia que tinha ninguém mais. Eu não sabia que tinha ninguém mais. Pronto. Rápido e fácil. Mas faz tudo que parece. Está tudo bem pertinho. Foi mais rápido que aquela missão dos ninjas. Eu acho que eu posso fazer isso em um conjunto de comunicadores. Agora, o que eu uso para um ressonador de quântum? O ressonador de quântum de quântum? Ah, isso é muito bom. Isso não funciona. Agora, para o... O que é isso? Eles chamam isso de acelerador de quântum? O círculo de quântum? O círculo de quântum com o fôcalo. O fôcalo com o plasma. Eu sei que você está esperando para eu cantar a canção de mal, mas eu não estou fazendo isso. Eu tenho standards, eles podem não ser altos, mas eu tenho eles. Também, nós não conseguimos conseguir o direito. Ah, foda-se essa coisa. Vamos dizer que nós apenas cortamos até o final e chamamos que terminamos. É hora de telefonar a casa. Vada-bing, vada-boom. Embarca no disco, agora eu tenho que levar você até o lugar alto. É provavelmente o que eu estou fazendo no mundo? Eu estou indo. Ah, era só trazer até aqui. Não precisava subir não. Ele já ia fazer isso automaticamente. Cripto, Walthopoxio, excelente trabalho, getting the transmitter into position, you're becoming almost covered, I'll begin transmission immediately, keep the area clear of any potential interference Yes, sir, Poxy, sir, look, I got my end covered, just get me some backup ASAP, I don't want to rot on this mudball forever You needn't soar yourself, my can't take this to me, I have no intention of ending my illustrious career as a fleet commander of the Furon Empire On this ex-screbbled boondock of a planet, we'll be out of here in nanoseconds Ah, you see, someone on the Furon homeworld has already picked up our transmission Come in, please, I say again, this is space traffic control, your signal has been received, come in, please Yes, hello, this is Orthopox 13 of the Furon Empire transmitting from Sol 3 Say again Orthopox 13 of the Furon Empire Imperial fleet commander, Orthopox 13 Never heard of you Never heard of you, I'm Orthopox 13, Matt Destrua os tanks Conqueror of Zarkon 5, hero of the battle of Tharsis Monge Ah, pô, que merda, velho Pô, brincadeira, eu não vi a missão secundária Ah, mano, saco, velho Oof 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 Ox Boa A evolução da Fueron! Eu tenho certeza que é importante para você, professor. Eu tenho certeza que não sei o que está acontecendo. Talvez eu acho melhor. Tá bom. Olá... Space Control? Você vai ouvir? Olá? Eu quero dizer... Controle de tráfego espacial! Você vai ouvir? Você vai ouvir? Você está em trás da equipe? Isso é o General Sacros Paraises. Qual é a sua situação? Admiral! Na última vez! Eu posso confirmar que a Terra é rica com DNA pura Fueron. E é, e eu tenho um grande fundo. Eu tenho até sucessivamente gerado um clonão Fueron. Que... ... ... ... Prontinho. Ah! ... 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 Valeu e falou!